Bom, o tema desse vídeo é a respeito do PIS e COFINS, regime não cumulativo, as principais legislações. Então, primeiro nós temos lá na Constituição Federal de 88, dizendo que o nosso PIS e COFINS, ele seria não cumulativo. Assim como, por exemplo, o IPI, o ICMS, são tributos não cumulativos, são tributos que eu tomo crédito. Então, são tributos que eu tomo crédito. Bom, quais são as principais, além da Constituição Federal de 88, quais são as principais legislações que tratam do PIS e COFINS do regime não cumulativo hoje? Nós temos a lei 10.833, que vem tratando do regime do PIS e COFINS não cumulativo, e a lei 10.637. Então, uma lei saiu em 2002, a outra lei saiu em 2003. Detalhe importante, artigo 10 da 10.833, ela diz quais atividades ou receitas continuam no regime cumulativo, mesmo que a empresa seja do lucro real. Então, é importante, porque as pessoas acham que é automático. Todo mundo do lucro real está no regime não cumulativo. Não é isso. Eu posso ter empresas do lucro real no regime cumulativo. Quem vai determinar isso? A legislação. Artigo 10 da lei 10.833, lá diz quais são as atividades ou receitas que continuam no regime cumulativo. Cuidado com o seguinte, se eu tenho uma receita apenas no regime não cumulativo, significa que aquela receita está no cumulativo. As demais estão no não cumulativo. Então, na verdade, eu tenho um regime misto para PIS e COFINS. Então, por exemplo, pode ser que alguma atividade, a receita dela principal esteja no cumulativo. Mas, por exemplo, se eu tiver receita financeira, ela vai estar no não cumulativo. Então, olhe o artigo 10 da lei 10.833 para saber se todas as receitas da empresa estão no regime não cumulativo, porque ela está no lucro real, ou se tem alguma exceção. Outra norma, na verdade, não é a lei, é uma norma que eu destaco, é a instrução normativa 1911. O que é essa instrução normativa? Ela é o regulamento do PIS e COFINS e ela saiu agora, em 2019. Então, o que vai acontecer aí? Então, a instrução normativa 1911, ela vem trazendo tudo, tudo, tudo que nós temos de PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo hoje. Então, você vai ter lá todas as informações. Eu, o que eu faria? Ah, estou com uma dúvida relacionada a PIS e COFINS? A primeira coisa, o primeiro lugar onde eu olharia seria na instrução normativa 1911. É importante que você consulte diretamente na legislação, porque pode ser que os livros, eles estejam desatualizados. Ou pode ser, por exemplo, que saiu uma decisão judicial e o livro não acompanhou essas alterações. A legislação tributária, ela é muito dinâmica. Então, é importante você saber quais são as principais legislações de cada tributo e buscar direto na fonte como você deve proceder, como é que você deve calcular, o que entra na base de cálculo, o que não entra na base de cálculo. Então, essas são as principais legislações relacionadas aí ao PIS e COFINS do regime não cumulativo. Nos próximos vídeos, nós vamos mostrar mais detalhes, quem são os contribuintes, alíquotas, do que a gente pode tomar o insumo, quais são as receitas tributáveis. Então, acompanhe os vídeos nas sequências que eles estão sendo postados, porque eles estão sendo postados numa sequência lógica. Se você tiver alguma dúvida sobre aquele vídeo, poste nos comentários. Porque pode ser, ah, eu queria que você falasse sobre determinado assunto. E aí já está na listagem para falar sobre aquilo. Então, você, na verdade, só precisa aguardar a postagem. Então, vamos combinar da seguinte forma. Você tem uma dúvida naquele vídeo, você posta a dúvida daquele vídeo. E aí, à medida do possível, nós iremos respondendo. No mais, muito obrigada pelo interesse de vocês. Tchau, tchau.